Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje resolvi fazer um lindo cartão animado, exclusivo, que você pode baixar e mandar para sua mamãe. Professores, deixei este conteúdo livre de direitos autorais. Se quiser usá-lo em seu canal, coloque o meu link na sua descrição. O link para baixar está na descrição do vídeo. Sua mãe vai adorar. Feliz dia das mães e bora para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.